Isso é o meu coração, e o Senhor é o meu coração Não há mais uma espada, mas eu estou em Deus Tudo é o meu coração, e eu sou o meu coração Tudo é o Senhor, e eu sou o meu coração E aí O sol como canta, em amante da vida, Cielo e o risé, e eu não vou repelir. Em somente abraçar, e dizer que eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo O que é que eu sei sozinho? 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 Obrigado.